Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro visita obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai. É mais uma opção para quem precisa atravessar a fronteira. Inclusão bancária. A partir de hoje, beneficiários do Bolsa Família passam a receber pela poupança social digital. E veja também, satélite brasileiro que vai ajudar a monitorar a Amazônia deve ficar pronto nas próximas semanas. Hoje é terça-feira, 1º de dezembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde visita daqui a pouco as obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai. A nossa equipe já está por lá. A repórter Gabriela Noronha traz ao vivo os detalhes para a gente. Gabi, bom dia! Olá, Renata! Bom dia! Um bom dia a todos! Olha, a agenda do presidente Jair Bolsonaro está prevista para começar aqui em Foz do Iguaçu, logo mais às 9h30 da manhã. Logo na chegada ao Paraná, no aeroporto, o presidente vai se encontrar com o presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez. Bolsonaro virá acompanhado da Primeira-Dama, Michele, assim como Mário Ábido também trará a esposa, Silvana Ábido. Por volta das 10h40 da manhã, está prevista, então, uma visita aqui da comitiva às obras da Ponte de Integração Brasil-Paraguai. Depois dessa visita, para acompanhar o andamento aqui das obras, a comitiva segue, então, para o Hotel Recanto, que também fica aqui em Foz do Iguaçu, para uma reunião bilateral e um almoço com outras autoridades. E olha, Renata, a construção dessa ponte de integração aqui Brasil-Paraguai é uma demanda há mais de 30 anos das populações que vivem nas fronteiras entre os dois países. A obra, que tem pouco mais de um ano, já está com mais de 40% concluída. E a nossa equipe de reportagem preparou aí uma matéria com mais detalhes sobre o assunto. Vamos assistir. Às margens do rio Paraná, a futura ponte já vai tomando forma. O vai-vem de homens e máquinas em Foz do Iguaçu, no lado brasileiro, e em Presidente Franco, no Paraguai, mudou definitivamente a paisagem da região. Hoje já é possível ver aqui do lado brasileiro parte das estruturas que darão sustentação à nova ponte quase prontas. Quando a obra for concluída, serão 760 metros de comprimento, com um vão livre de 470 metros, o maior da América Latina. Essa gigante da engenharia vai ligar as fronteiras entre Brasil e Paraguai e estreitar as relações entre os dois países. Mais de 40% do projeto da ponte de integração já foi concluída. E a previsão é de que seja entregue em 2022. A ideia é que ela seja usada especificamente por veículos de carga, o que deve desafogar o trânsito da Ponte Internacional da Amizade. Hoje, o principal corredor logístico entre os dois países. Para os caminhoneiros que chegam a enfrentar mais de quatro horas de fila para atravessar a ponte, uma nova alternativa será bem-vinda. Aí, tirando os caminhões do meio dos carros aqui, vai outra coisa, né? É outro nível. Vai melhorar bastante para nós. Vai ser melhor para os caminhoneiros, né? Porque sempre aqui, vocês já veem como é a situação, né? A obra é do governo federal com gestão do estado e conta com recursos da Itaipu Binacional. Foram investidos mais de 463 milhões de reais no projeto. Segundo o diretor-geral brasileiro de Itaipu, a Binacional já investiu cerca de um bilhão e 400 milhões de reais em obras estruturantes no Paraná. Vai facilitar o turismo. Foz do Iguaçu é, sabidamente, o segundo distrito turístico do país de turismo internacional. Então, ele vem para cá. Então, vai melhorar esse ambiente. Ampliar a economia local, dar qualidade e conforto às pessoas, dar segurança. É um ganha-ganha importantíssimo para essa região da tribo fronteira, importantíssimo para o Paraná, para o Oeste, importantíssimo para o Brasil. E no dia da amizade entre Brasil e Argentina, celebrado nesta segunda-feira, 30 de novembro, os presidentes dos dois países se reuniram por videoconferência. O encontro marca a primeira conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente argentino Alberto Fernandes, que tomou posse em dezembro do ano passado. Eles conversaram sobre a agenda de interesse entre os países. A Argentina é o terceiro maior destino das exportações brasileiras e o comércio entre os dois países ultrapassa 26 bilhões de dólares. Bolsonaro e Fernandes também falaram sobre a importância do Mercosul e avanços na cooperação entre países sul-americanos. O desmatamento na Amazônia aumentou 9% entre agosto do ano passado e julho deste ano, segundo a estimativa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um novo satélite, o Amazônia 1, vai ajudar o Brasil a monitorar a floresta. O Brasil registrou 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia legal entre agosto do ano passado e julho deste ano, segundo os números preliminares divulgados pelo INPE. Os dados foram apresentados ao vice-presidente Hamilton Mourão, que defendeu as políticas de combate ao desmatamento ilegal. Nós iniciamos tarde o nosso trabalho de combate este ano. Esse trabalho iniciou efetivamente a partir do mês de maio e é desde ali que nós começamos a observar esse início de uma tendência decrescente. Havia uma expectativa ou até uma estimativa de que o resultado atual que fosse ser divulgado nos daria um aumento em torno de 20% do que ocorreu no passado. Foi um pouco menos da metade disso aí. E, portanto, nós não estamos aqui para comemorar nada disso, que isso não é para comemorar, mas isso significa que os esforços que estão sendo empreendidos, eles começam a render frutos. Para combater o desmatamento ilegal, o governo brasileiro tem investido em tecnologia de monitoramento. Aqui no INPE, de São José dos Campos, em São Paulo, o primeiro satélite de grande complexidade, totalmente nacional, deve ficar pronto nas próximas semanas. Ele será levado para a Índia ainda este ano e lançado em óbito em fevereiro de 2021. Brevemente, nós teremos mais um satélite incorporado, que é o Amazônia 1, com um nome extremamente significativo, e ele vai dar novas capacidades para o trabalho dessa equipe. A ideia do Ministério é ampliar esse tipo de estrutura, para que nós tenhamos uma melhoria no desenvolvimento da ciência necessária, no desenvolvimento da tecnologia necessária, e também para a melhoria da nossa indústria, de forma que nós possamos competir nesse mercado tão importante no mundo como um todo. E o governo aposta em parcerias com a iniciativa privada para melhorar e ampliar o acesso aos parques nacionais. Em visita ao Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, o ministro do Meio Ambiente viu de perto como as concessões podem aliar preservação e geração de empregos. Desde o início de novembro, esse restaurante funciona no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, numa área concedida pelo governo federal. A parceria com a iniciativa privada permitiu a revitalização do lugar, além de ter gerado 16 novos empregos. A gente vem buscando essa mão de obra, montando as equipes, e pretendendo crescer cada vez mais para atender de cada vez melhor o público do Jardim Botânico. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi ao Jardim Botânico para realizar uma visita técnica. A análise vai ajudar na elaboração de novos projetos de concessões. O Jardim Botânico é considerado um dos mais importantes do mundo. Inaugurado na época do Brasil Colônia por Dom João VI, reúne história e preservação da natureza. Em dezembro, o parque vai ganhar um serviço de visitas guiadas em carrinhos elétricos. O ministro do Meio Ambiente também visitou o Parque Laje e o Parque Nacional da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, com o mesmo objetivo, identificar possibilidades para firmar parcerias com a iniciativa privada. O governo federal reconhece que é o setor privado que deve fazer os investimentos, sabe fazer, tem agilidade para fazer. Então, havendo o interesse do setor privado para operar esses aparelhos públicos, esses locais importantes da história e do meio ambiente, nós convidaremos o setor privado para participar. A Anvisa iniciou nesta semana na China uma inspeção na fábrica que produz a Coronavac. Uma equipe da agência permanece em Pequim até sexta-feira, acompanhando todos os processos que vão servir de requisitos na avaliação da vacina contra o coronavírus. No primeiro dia da visita à fábrica da Sinovac em Pequim, na China, os técnicos da Anvisa inspecionaram os pontos do sistema de qualidade da farmacêutica. Além disso, foram checados os requisitos técnicos dos bancos sementes e celulares, que contém as partículas que serão usadas na fabricação da vacina contra o coronavírus. A Sinovac é a fabricante dos insumos que serão utilizados pelo Instituto Butantan, em São Paulo, para a produção da Coronavac. Os técnicos da Anvisa continuam em visita à fábrica chinesa até a próxima sexta-feira. De acordo com o cronograma da visita, em cada dia, eles deverão verificar requisitos técnicos para avaliar se a fabricação da vacina transcorre de acordo com o regulamento de boas práticas e regras utilizadas pelas principais agências sanitárias internacionais. E a partir de janeiro, a Anvisa fará parte de um grupo internacional de inspeção farmacêutica. A agência brasileira se une a outras 53 iniciativas internacionais reconhecidas pela excelência na inspeção da fabricação de medicamentos e insumos para uso humano. Para ter sucesso no pedido de adesão, a Anvisa modernizou os instrumentos regulatórios e investiu na qualificação de inspetores. A adesão também traz vantagens para a indústria farmacêutica instalada no país, que terá maior facilidade para exportar medicamentos produzidos aqui. A partir deste mês de dezembro, beneficiários do Bolsa Família passam a receber pela poupança social digital. É mais um passo na inclusão bancária da população. Márcia Fernandes traz ao vivo os detalhes para a gente. Márcia, bom dia. Quantas pessoas devem ser beneficiadas? Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, a previsão é que mais de 9 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família sejam beneficiadas por essa ação, que é receber a partir da conta da poupança social digital da Caixa, e não apenas por aquele cartão do Bolsa Família. Essa ação começa a partir de hoje, e a ideia do governo federal é exatamente que a população tenha acesso aos serviços bancários, essa população mais carente. Nesse primeiro momento, quem vai aderir à ação são aquelas pessoas, os beneficiários, que têm NIS final 9 e 0. Essa abertura vai ser feita de forma automática e escalonada pela Caixa Econômica Federal. Não precisa apresentar nenhum documento ou ir até a agência da Caixa Econômica. Isso vai ser feito de forma gradual e todo mundo vai ser inserido nesse processo. E vale lembrar que quem tem a poupança social digital da Caixa, Renata, não precisa sacar todo o valor de uma vez. Pode ir sacando aos poucos. E quem ainda tem o cartão do Bolsa Família tem as duas opções, usar a poupança social digital e também pode fazer o saque pelo cartão do Bolsa Família. Renata? Obrigada pelas informações, Márcia. Conselhos e conselheiros tutelares zelam para que todas as crianças e adolescentes exerçam seus direitos, como frequentar a escola e ter tempo livre para brincar. Para fortalecer a formação e o trabalho deles, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os direitos das crianças e adolescentes à educação, saúde e ao lazer estão assegurados na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é a atuação dos conselhos e conselheiros tutelares que cuida para que esses direitos sejam cumpridos na prática. Todas as vezes que uma criança ou uma adolescente está em situação de violação dos seus direitos ou ameaça a esses direitos, nasce a possibilidade e a necessidade de intervenção do Conselho Tutelar, que vai aplicar medidas de proteção para aquele caso, daquela criança e daquele adolescente a fim de restabelecer aquele direito. E para melhorar a formação dos conselheiros tutelares e de quem atua em defesa da infância no Brasil foi criada a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se você é conselheiro tutelar, conselheiro de direitos, gestor de organização social, gestor público ou simplesmente um cidadão que quer atuar na defesa e promoção dos direitos das crianças, você pode fazer a Indica. Acesse indica.mdh.gov.br. São vários cursos, cada um com 60 horas, certificados, que contemplam os mais diversos temas relacionados à promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. As inscrições para os cursos terminam neste domingo, 6 de dezembro. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho